Se conhecemos na balada, eu tava numa brisa louca Você e suas amigas tumultuando bem louco Uma troca de olhares que rolou entre nós dois Só papai do céu sabe o que vai rolar depois Só papai do céu sabe o que vai rolar E no final de tudo isso Like